Eu, eu fico, eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita, vai no gogó E não ter a vergonha de ser feliz, de cantar Oh, meu Deus, eu sei, eu sei Bem melhor que será, mas isso não impede E a vida é bonita, chama-se une aí Mas e a vida? E a vida o que é? Ela é de galado, irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma dor, essa ilusão E a vida? Ela é maravilha, ou é sofrimento Ela é alegria, ou lamento O que é, o que é, meu irmão? A quem fale que a vida da gente é o nada confundo É o tempo, é a ponta, é que não dá um segundo A quem fale que é o divino, o mistério profundo Eu sou o bruto criador, com uma atitude repleta de amor Você diz que é algo de prazer Você diz que é algo de prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que o melhor é morrer Pois amada não é, e o verbo é sofrer E só sei que acredito Você na força, a força da fé Como nós que fazemos a vida Como deram, quiseram, puder Diga aí, sempre desejada Chama marrom, deseja nada Mas ninguém quer a morte Mas só saúde e sorte E a pergunta rola E a cabeça agita E eu fico com a pureza Dessa resposta das crianças É a vida, é bonita Vai no gol, dói E vem E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus Eu sei Que a vida devia ser Melhor e será Mas isso não me impede Eu repito É bonita É bonita e é bonita E a vida é bonita Os meus chimpaleiros são lindos Oi, a vida é bonita É bonita e é bonita Viva, viva, viva Canal Fábio do Índio O seu canal de entretenimento Gente, enquanto faz a curva aqui Eu vou ficar brincando aqui Porque adoro cantar essas músicas Sou apaixonado por um sambinho Oh, com o terra Mara, boca e alas sova Oh, loxo Ina, yejana, ina e manjá Oh, com o terra Mara, boca e alas sova Oh, loxo Ina, yejana, ina e manjá São rainhas do mar Mara, misterioso Mara, segura Que vem do horizonte É o benço das cereais Lentas e fascinante Olha o canto das cereais Ina, yejana, 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 oque realuá Em noite de lua cheia Oh, sua sereia canta Iu, lua, iu, lua Sorrindo Então se canta Como a doce melodia Os madrigais vão se despertar Ela mora no mar Ela brinca na areia No balanço das ondas A paz ela semeia E ela mora no mar Ela brinca na areia No balanço das ondas A paz ela semeia E ela mora no mar O Guterre, Marabuca, Ayala e Sombra O Loxu, Inaê, Junaí, Naimanjá O Guterre, Marabuca, Ayala e Sombra Inaê, Junaí, Naimanjá São Rai e Anjumá Junaí, Sandra, Marabuca, Ayala e Sombra, Marabuca, Ayala Anehmerota Mãe, Marabuca, Ayala, Ayala, Asstenaçãoção de Matadores Espera-se a Tapa dez thoughts O Guterre, Marabuca, Ayala e Sombra Aceresa Arazi, Marマ a ramada aguda Aespera, Marabuca, Ayala, Grazie a Tapa dezinhos de Matadores Obrigado.